Taca, pega a visão Taca, 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 mata no peito é Taca, 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 camisa 10 aí pro jequina porque ele merece Esse tem meu respeito, mata no peito qualquer guria Meca puto das puta, carteira assinada em tudo Opa nas puta e as puta que paga o hotel Taca, 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 taca Taca, 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 opa nas puta e as puta que paga o hotel Taca, 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 opa nas puta e as puta que paga o hotel Ela acentou com muita força por cima do pau Ela acentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Não quebrou, não quebrou, não quebrou, não quebrou, 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 meu pau Será que é a malvada, será que é do mal Será que é a malvada, será que é do mal Geral, geral, será que é a malvada Será que é a do mal, será que é a malvada Ela acertou firme Taca, taca, o pão nas puta e as puta que paga o hotel Taca, 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 o pão nas puta e as puta que paga o hotel Taca, taca, pega a visão Taca, 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 mata no peito essa Taca, 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 camisa 10 aí pro Jay que na porquê nem merece Esse tem meu respeito, mata no peito qualquer guria Pega puto das puta de carteira assinada e tudo O pau nas puta e as puta que pagam o hotel Taca, 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 taca O pau nas puta e as puta que pagam o hotel Taca, 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 quando taca Taca, o pau nas putas e as putas que pagam o hotel Ela se tocou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, 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 pau Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Ela sentou firme Obrigado.